Provérbios, capítulo 8 O chamado da sabedoria A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas há a entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, e nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar, compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Eu, a sabedoria, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e a quem me procura, me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça douraduras. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro pulo. O que ofereço é superior à prática escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam, e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou com o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes das águas. Antes de serem estabelecidos os montes, e de existir o culinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu, a sabedoria, estava ao seu lado, e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer, e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo, que ele, o Senhor Deus, criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução, e serão sábios. Não o desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontrará a vida, e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam, amam a morte.